O Flamengo é o Flamengo, o Flamengo é o Flamengo. Começa aqui já. Vocês sabem que o vídeo vai ser pica quando começa aqui já. Goze dentro do campo de um jogo de Libertadores. Hoje é Flamengo e Olímpia, começou o mata-mata da Liberta. Agora o clima é diferente, o jogo vai é mata-mata, moleque. Oitava de final da Libertadores, Flamengo e Olímpia. Lembrando que o jogo da ida aqui no Maracanã e o jogo da volta lá no Paraguai porque o Olímpia fez uma campanha melhor que a do Flamengo na fase de grupo. O Flamengo ficou em segundo no grupo, o primeiro foi o Racing. E o Olímpia no grupo dele ficou em primeiro, por isso que o primeiro jogo no Maracanã tem a decisão no Paraguai. Mas estamos aqui dentro, molecada. Vamos filmar tudo para vocês, vocês já sabem. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, é de graça. Vai ajudar demais no meu trabalho e deixa o likezão aí que faz o YouTube entender que esse vídeo é bom. Recomenda para geral assistir. E estamos dentro de campo graças a Amster. Obrigado, Amster. Olha quem está aqui também. Ah, Amster. Eu vim buscar o Boas e antes que o segurança busque. Por quê? Não pode vir aqui, não? Não pode vir aqui. Ih, caraca. Pelo menos já fiz aí em todo vídeo. Já tesouraram nós, galera. Mas faz parte, estamos aqui dentro. Oitava de final da Libertadores. Amster, um beijo. Te amo. Te amo demais. Obrigado pela moral. E vamos lá. Ai, o Flamengo entrando agora para o aquecimento, rapaziada. O Olímpia já estava aqui, ó, aquecendo. O Flamengo entrando agora no Maracanã para fazer aquecimento. E agora vim aqui para o loungezinho mostrando um pouco para vocês. Olha o que eu trouxe. Meu padrinho mais conhecido como Sosa do Rogério Cine. Faz o Rogério Cine. Olha o Rogério Cine. Ah, moleque. Estamos juntos. Meu padrinho pela primeira vez no Maracanã, não é não? É, primeira vez. E o que você está achando? Ah, quem não sabe, hein? O camarote é bem coisa linda. É, é time grande. Você veio comigo, é time grande. A gente até é igual o Zico. Ah, mulher. Vambora. Aí, rapaziada, é inscrito do canal ou não? Então, estamos juntos. Vai aparecer aqui já? Qual o pick de placar? Vamos ver. Olha, 3 a 1. O que é isso, pai? 3 a 1. Ele não é Flamengo, não? Ele é Fluminense. Caralho, velho. De branco e preto. Coloca as coisas do Olimpia, né? Sou Benaro. Ben Mengão. 3 a 1. De vagarás? 14. É mesmo? Caralho, moleque. Nós só me seguimos, Curião, que é nóis. É, estamos juntos. 3 a 1, Mengão. 3 a 1. E tu, 1 a 0, Olimpia. 1 a 0, Olimpia. Gol de quem, paizão? Fala aqui, então. Cara, Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Arogino no finalzinho. Boa, estamos juntos, meu amor. É nóis. Ai, família, olha a estrutura do nosso camarote, filho. O que você tem aqui, meu rei? Capelete ao molho vermelho com queijo de fruto. Ai, capelete ao molho vermelho. Ai, risotinho. Toma, filho. Aí, olha a estrutura. Camarotezinho no maraca. Ali eu acesso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou comer, né? Galera, encontrei o Thiago aqui. Estou comendo um docinho. Você é de Portugal? E é inscrito do canal? Sim. Pô, estamos juntos. Obrigado, viu, Thiagão? Obrigado mesmo. E que estádio você mora lá em Portugal? Estúbal. Estúbal? Ah, eu gostei do sotaque. E você veio estar de férias aqui no Brasil? Como é que é? Estar de férias e aproveitou para vir o jogo do Mengão. Sim. E quanto você acha que vai ser o jogo hoje? 3 a 1. Obrigado, Thiagão. Estamos juntos, viu? Valeu. Entramos, família! Olha que coisa linda o maraca hoje. Esquece. E aí, meu amor? Vamos embora. Vai ser controle. A glória, lógico. Não, não, erro para o Cargoso. 3 a 0. 3 a 0. Conte quem? Um cara para fazer o gol. Gabigol. 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 Moço, estamos juntos. O Gabigol está fora, caralho. Você é louco. Olha isso aqui, galera. Coisa ainda, velho. Tem torcida dos caras ali. Vai ver, olha. Vai postar. Vai, olha. Está gravando stories. Vamos embora. Eu vou postar. Olha o jogador de espera, galera. Ei, vai virar. Obrigado. 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 Você é louco. Olha aqui. Barracaeta, Gabigol, do Neyric. Você é louco. Olha isso aqui, galera. Caraca, meu irmão. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! Vai começar a ganhar! O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! Isso aqui é muito louco, velho! Se você não arrepia, você é maluco! Olha a canela atrás, esquerda! O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! O Senhor é o Senhor! Aí, uma homenagem aqui ao Rei Pelé, pela Comibó! Que mensagem legal, velho! E olha o reloginho da Amos, teu papai! Corra a merda! Sem pra ver golin pela Libertadores! E olha o nosso lugar! Estamos no muro, velho! Vamos lá dentro do campo! O Libertadores eu não consigo! Lógico que eu consigo aqui, ó! Quase dentro do campo pra gravar tudo pra vocês! Aí, já teve a primeira tretinha com o Gabigol ali, ó! Sem bola, tá falando pra tomar uma cotovelada lá, ó! De Libertadores é pica, filho! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Fechou o tempo no Maracanã, ó! Fechou o tempo no Maracanã, ó! Fechou o tempo no Maracanã! Tamo chegando Puta merda, velho Moça Mata Boa Ó os caras, ó os caras Os caras endoidando Ó a preta, moleque A pressão, a pressão, a pressão A pressão dos caras E agora inflamou Puta, velho Jogando ensaiada na falta ali Puta, velho Cantei Ah, caraca Quatro minutos só Tá de sacanagem Moça Quase gol dos caras No travessão, mano É louco, velho Quase gol dos caras, mano Canteio, cara desviou, mano O cara sozinho dentro da área Chutou no travessão Caraca Ai, final do primeiro tempo Os jogadores saindo aqui, ó Zero a zero o primeiro tempo Aí, ó, o Davi Luiz falando bastante com o Arthur Ribeiro ali, ó Gabigol saiu junto com os caras da Olímpia aqui, ó Gabigol saiu no meio dos caras aqui, ó É, família Intervalo de jogo zero a zero Mas só deu o Flamengo, mano Primeiro, quer dizer Flamengo muito melhor no jogo Deve estar com 70% de posse de bola Só que a melhor chance foi dos caras, né Bola um travessão ali No finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo Não, mano, só dá Flamengo Flamengo muito melhor no jogo Vamos ganhar, é isso mesmo Só acertar ali o último passo ali O final pra chegar com mais Fome de gol, né Porque a melhor chance foi dos caras, mano Apesar de todos os ataques do Flamengo A melhor chance foi dos caras Bola um travessão Mas vambora comer agora, né O camarotezinho aí, ó Uhul Aê, tamo sem pulseira, tá Tamo pouco VIP Mostra aí, mostra aí Ó Coleção? Essa aqui Que isso, moleque Que estrutura é Rogério Senna Aí, ó Agora Qual foi, meu mano? Já aparece aí Segundo tempo vai ser quanto? Vambora 3x0, megal É isso aí Vamos tirar essa conta aí Vambora Agora viemos pra outro loungezinho aqui, ó Especial da Ames Todos os patrocinadores Olha aí Estrutura Vai segurando, ó Mostrar tudo Aqui é tudo sem... Tome Tome Vamos ver o que tem de rango Vamos ver o que tem de rango, galera E aqui as mistura, né E aqui as misturas, né Olha aí Farofinha Você tá louco? Ah não, é mentira isso, véi Sempre acontece isso comigo, mano Gol do Flamengo, velho Gol do Flamengo, velho É muito azar, mano Gol do Flamengo, velho Gol do Flamengo, velho Gol do Flamengo, toma Por favor, ele foi lá no São Paulo, olha lá Bruno Henrique foi lá no São Paulo Ah, velho É muito azar, ele sempre acontece comigo, mano Eu nem sabia que o segundo tempo tinha começado Falei, vamos comer uma feijuca rapidinho Ele é frica Ele é o amulhento do Flamengo, porra Mas os caras tem que gritar em todo o jogo Eu nem sabia que tinha começado, velho Se não teria rito 4 minutos do segundo tempo do Henrique Flamengo 1, Olimpia 0 Eu nem peguei a feijuada Não comi a feijuada e não vi o gol Puta é sacanagem Aí, olha os caras chegando É um a zero, meu parceiro É gozo, é gozo É o Matheus de gozo É isso, é isso É isso aí Vem bastante pico, porra E a bandeira na mão O Baraka é nosso Vai começar a festa Olha o pesado, olha o pesado Olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado Olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado Vamos lá, o Manacom, sim Vamos Sobrou o Toma Ai, vai! Mano, impressionante. Os caras veem que o Flamengo tá melhor no jogo, começa. Caiu um aqui, outro ali. Levantou agora. Você é louco, velho. Amarelo, mano. O que é que é isso, velho? Você tá louco, Juizão. Você tá maluco, velho. Tá sério, tá sério. Que juízo horroroso. Ufa, Davi. Nossa. Entrou o Thiago Man, hein? Vamos embora, meu querido. E agora será o Héberto Ribeiro pra entrar o Vitor Hugo. Aplaudidá, será o Héberto Ribeiro aqui no Maracanã, hein? Puta, velho! Não acredito, mano. Puta que pariu, velho. Nossa, que mentira, velho. Mas, nossa. Mano, tava todo mundo comemorando aqui já, galera. Dentro da área, chapada consciente, mano. Pro Henrique do céu, velho. Não é possível. Nossa, eu já tava aqui indo pra galera. Puta, quase 2x0 do Flamengo. Não é igual, sei lá quantos minutos tá. Ui, a mano do céu. Torcida dos caras, pensou que ia ser o gol, velho. Vai, tem uma gelada aqui, hein? Ai! Mais de 67 mil pessoas hoje no Maracanã. Sem renda, hein? 3 milhões e 600. Capricha, rato. Ai, ninguém! Ai! Ai! Vai, 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 vai! Puxa! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Acabou. Final de jogo. Essa da torcida aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL